Esse é o Capso e nós vamos falar da possível exploração do potássio na Amazônia que está enfrentando alguns problemas, tá? De novo, a gente tem a mesma situação da Marina Silva, dos povos originários que está reclamando da exploração de potássio lá na Amazônia só que agora o Lula quer explorar E aí, será que a esquerda vai conseguir explorar isso daí? Tomara que consiga, tá? Não vou enganar vocês não, acho muito importante o Brasil explorar esse recurso lá tem necessidade de potássio, é muito usado na agricultura aqui no Brasil então é importante ter acesso a esse recurso a gente tem uma mina enorme, uma das maiores do mundo ali na região de Altazes, no Amazonas mas adivinha, tem terra indígena envolvida e daí não pode explorar vamos entender esse assunto aqui essa notícia foi sugerida por Carla e várias outras pessoas obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha só, vamos entender esse assunto aqui porque isso aqui também tem ligação com a propriedade privada na ética libertária se o índio está lá, a terra é dele quem tem que explorar o potássio lá é o índio mas vocês sabem como é que funciona aqui no Brasil o índio não pode explorar a própria terra quando ele recebe uma reserva ali, uma terra indígena demarcada e coisa e tal ele não pode explorar o que tem de riqueza ali isso é o cúmulo do absurdo se pudesse explorar não tinha problema o índio dava concessão para a empresa que explora recebia ali uma fração do que vai ser explorado da terra dele pronto, resolvido o problema todo mundo satisfeito o índio vai ficar rico o Brasil vai ter o potássio a empresa vai poder explorar olha só, só tem vantagens nisso daí não no Brasil no Brasil é tudo complicado, né? aqui na coluna radar do Robson Bonin ele está falando aqui que a próxima batalha da Marina Silva vai ser justamente a questão do potássio da Amazônia na cidade de Altazes, lá no Manaus perto de Manaus, né? e olha só que coisa, né? a questão do petróleo lá na Foz do Amazonas não está resolvida ainda não, tá? já expliquei para vocês que está uma queda de braço ali muito grande que autorizaram a exploração lá perto do Rio Grande do Norte mas não é na Foz do Amazonas então está uma confusão danada aquela situação ali vamos ver se o governo Lula vai conseguir explorar o petróleo ali eu torço para que consiga, né? certamente num governo de esquerda você tem essa vantagem porque se Bolsonaro tentasse fazer, por exemplo, Belo Monte não conseguiria mas Lula fez, a Dilma fez, o PT fez por quê? porque o pessoal da imprensa não bate tanto na esquerda quanto bate na direita com esse negócio de povos originários, de índios de reservas ambientais e coisa e tal no final das contas é só isso eles adoram usar esse tipo de pauta para botar a esquerda no poder e quando a esquerda chega ela quer implementar da mesma forma os projetos lá e aí pronto, deixa por isso fica por isso mesmo e a coisa vai acontecendo, né? a própria ferrogrão vocês já viram que é ferrogrão? o governo Lula quer fazer a ferrogrão agora? quer mudar o nome para não dizer que fez a mesma ferrovia do Bolsonaro que eles brigaram não que não pode construir a ferrogrão porque vai passar na terra indígena e não sei o que é lá e vai passar na reserva da biosfera não, agora pode agora pode porque é de esquerda então pode tudo agora se for assim, menos mal só que mostra a injustiça desse tipo de coisa mostra como essas pautas ambientais e de direitos indígenas são usadas absolutamente de forma absurda pela esquerda para tentar desacreditar o pessoal da direita e só isso nada além disso não tem nenhuma preocupação real com essas pessoas então está aqui a Marina Silva parece que vai ter que enfrentar mais essa porque você sabe se o Lula quiser explorar ele vai fazer de tudo para explorar até tirar a Marina Silva se for o caso mas vamos entender esse caso aqui porque é muito curioso olha só essa reportagem aqui a guerra do potássio em Autazes e aí eles estão falando aqui que Bolsonaro pressiona para que a exploração comece o quanto antes sob sua gestão os órgãos públicos passaram a atuar a favor da empresa potássio Brasil que compra terrenos para iniciar a mineração o governo federal passa por cima da lei e dos direitos dos povos originários para explorar o potássio agora o Lula está fazendo a mesma coisa a exata mesma coisa o Lula vai bater na Marina Silva para fazer aí fica o pessoal aqui não porque o governo federal passa por cima da lei dos direitos dos povos originários e coisa e tal mas vamos com calma olha só a mina de Autazes fica sobre a autodeclarada terra indígena Soares Urucurituba e aí que tem um outro ponto aqui é autodeclarada essa terra não é reconhecida deles eu procurei aqui esse negócio dessa terra Lago Soares e Urucumbitura e eu achei isso daqui isso aqui não deve ser aldeia isso aqui tem uma cidadezinha uma cidade pequena mas uma cidade não é uma aldeia isso aqui mas enfim eu só achei isso de Lago Soares Urucumbitura de repente se alguém tiver aí um link para onde é que é realmente essa aldeia indígena no Amazonas porque eu não sei se foi isso daqui isso não é aldeia indígena para mim mas enfim eles ou seja entenda a situação não é terra demarcada esses índios que moram ali numa aldeia perto dessa cidade aqui eu imagino eu não sei não conheço se você procurar a terra indígena aldeia do Lago Soares aparece isso daqui se isso aqui é aldeia meu amigo isso aqui já está totalmente aculturado mas enfim não sei de repente é outro lugar eu não conheço o local de repente tem aldeia ali perto isso daqui é só a cidadezinha que tem ali enfim o que acontece nessa aldeia eles dizem que a terra é deles mas não foi reconhecida ainda não passou pelo processo todo de reconhecimento então por enquanto não tem nada ali não tem direito a nada ali mas veja não ter direito a nada do ponto de vista legal é diferente de não ter a propriedade privada do ponto de vista da ética libertária e eu sou um libertário eu acredito que se a pessoa usa, delimita e defende ela é dona daquela área ali e é dela mesmo não tem esse negócio de dizer não tem escritura não passou pela FUNAI não aprovou e não sei o que lá ou é índio não é índio não interessa se a pessoa usa, defende e delimita aquela terra que ela está ali é dela mas enfim então esse pessoal lá da aldeia do Lago Soares está querendo essa terra e por isso que eles não querem que seja explorado o potássio porque eles querem a demarcação da terra deles lá uma vez demarcada a terra você sabe não pode explorar o potássio por quê? porque justamente a lei brasileira proíbe o índio não pode fazer associação com empresas para explorar aquilo ali na região então ou seja meio que morreu o Brasil tem uma reserva de potássio enorme na região muito grande mesmo e não pode explorar porque tem terra indígena em cima está aqui esse caso não é novo não esse aqui é matéria de 2011 janeiro de 2011 com capacidade de produzir entre 2 e 4 milhões de toneladas de potássio por ano o município de Altazes ali pertinho de Manaus não é longe de Manaus Potássio Brasil a empresa anunciou a segunda perforação na região e informou que tem jazidas de classe mundial o projeto está próximo às fazendinhas de Arari e da Petrobras e não sei o que lá e a meta é perfurar mais 20 poços na região de Altazes e acreditamos com mais 10 furos positivos é possível quantificar enfim já se sabe há muito tempo que tem potássio ali no Amazonas e agora apareceu esses índios esses índios aqui da aldeia do lago Soares está aqui o rapaz e eu não sei aqui se é um cocar que ele está usando aqui mas enfim aparentemente ele está ali a região já é da empresa que é o Potássio Brasil já está fazendo as explorações lá só que os índios querem a delimitação então quando era Bolsonaro o presidente Bolsonaro sob sua gestão órgãos públicos passaram a atuar em favor da empresa não desde 2011 já atuam em favor da empresa o governo federal passa por cima da lei dos direitos dos povos originários eu achei muito engraçado porque agora o Lula vai fazer a exata mesma coisa mostrando o ponto que eu falo esse negócio de direito indígena ambiental isso sempre foi e sempre vai ser apenas discurso da esquerda não tem nada ali a esquerda caga para índio caga para negro caga para mulher eles não estão nem aí para nada eles só querem o discurso a narrativa para botar eles no poder e depois pronto acabou não tem mais nada pois é é isso daí um absurdo tomara que o Lula consiga tomara que o governo consiga passar por cima da Marina Silva porque o Lula talvez tenha mais chance de conseguir isso que o Bolsonaro depois que começou a exploração a gente pode tirar o Lula e botar o Bolsonaro de novo obrigado por assistir o vídeo até o final além de curtir compartilhar e se inscrever no canal considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais clique no botão seja membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal mais informações sobre o nosso projeto visite nossos sites indicados na tela e se inscrever no canal no canal não 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 Obrigado.